Polícia investiga golpe de 194 milhões contra a Igreja Deus é Amor. A Igreja Deus é Amor procurou a polícia e o judiciário, relatando ter sido alvo de uma tentativa de um golpe milionário em Gilboés, cidade de cerca de 10 mil habitantes no interior do estado do Piauí. De acordo com o relato feito pela Igreja, com base em documentos falsos, golpistas entraram em um processo na justiça do município, localizado a cerca de 770 quilômetros de Teresina, no Piauí, cobrando uma suposta dívida de 194 milhões. A dívida, segundo o processo, seria referente à compra de duas fazendas no interior do estado. Em 2014, uma de 12 mil hectares e outra de 9 mil e 800. Antes que a Igreja Deus é Amor pudesse se manifestar na ação, a justiça de Gilboés determinou o bloqueio de 194 milhões das contas bancárias da Igreja. Na sequência, ordenou a penhora de 10% dos valores bloqueados. Cerca de 5 milhões chegaram a ser transferidos para uma agência bancária. A igreja, fundada em 1962 pelo missionário Davi Miranda, soube da ordem de bloqueio pelo Banco do Brasil e, assustada com os valores envolvidos, procurou a polícia relatando a tentativa de fraude. O contrato é falso, afirmou a polícia e a justiça. A Igreja Pentecostal Deus é Amor nunca, jamais em tempo algum, firmou o instrumento contratual executado, tampouco recebeu a posse de qualquer fazenda. De forma misteriosa, depois que a polícia e a justiça foram acionadas pelos advogados da Igreja, veja só, o autor do processo solicitou a extinção da cobrança, alegando, entre aspas, questões de fórum íntimo. Que sacanagem, né? O pessoal aproveita, bom, golpistas em todos os lugares imagináveis, mas, quando mexe principalmente com instituições religiosas, e, de certo modo, se você não tomar providências, a própria mídia, não no nosso caso, mas a grande mídia, elas parecem que não gostam das igrejas, já perceberam? Estou falando isso porque eu tenho amizade com todas as instituições. Eu sou católico, mas eu tenho amigos em todas elas, e, quando envolve igrejas, sempre procuram publicar as coisas negativas, mesmo sabendo as positivas, e aqui a gente não tem isso. A gente percebe aqui que foi realmente um golpe. Olha só, a ordem de bloqueio foi revogada, nenhum valor chegou a ser sacado. Não se sabe ainda se a pessoa que assina o processo tem, de fato, envolvimento no caso. É possível que os golpistas tenham usado indevidamente seu nome, por meio de documentos pessoais falsificados para tentar viabilizar a fraude. Não se sabe sequer ainda se as fazendas existem realmente. A justiça de Gilboés, que é a cidade que eu comentei aqui, solicitou ao Ministério Público que também investigue o caso. Bom, a igreja não costuma conceder entrevista. Com aproximadamente 1 milhão e 100 mil fiéis, a Igreja Deus e Amor possui mais de 22 mil igrejas no Brasil, e tem filiais em 136 países. Bom, a questão é o seguinte, quando envolve religião, especialmente as igrejas, e aqui eu vou defender as igrejas evangélicas, parte da mídia coloca aquela pimentinha, aquele molho, não é? Pelo menos aqui a gente tem essa liberdade, eu, Edson Xavier, jornalista, criador deste canal, Estação Imprensa, aqui a gente pode ter certeza, a gente trabalha com honestidade. E a gente tem essa credibilidade com vocês justamente sobre isso. Aqui a gente não deixa nada em dúvida. Está claro que aqui foi um grande golpe, tentaram, aliás, dar esse golpe na igreja. Deus e Amor. Um grande abraço. Estação Imprensa. O Shopping da Notícia.